E pra gente começar, a nossa equipe tem falado bastante sobre o aumento nas ocorrências de violência contra a mulher aqui em Três Lagoas. E após várias denúncias para o 190 da Polícia Militar, dando conta de que um homem estaria armado mantendo a ex-convivente dentro de uma casa após agredi-la ali na rua, mobilizou a PM pro bairro ali Vila Piloto e o Alfredo Neto acompanhou toda essa história e traz todos os detalhes pra gente aqui ó, na tela do Pulseira. Vamos lá. No final da noite desse domingo, a Polícia Militar foi chamada pra comparecer na rua Três, no bairro Vila Piloto. Por lá, uma violência doméstica estava em andamento. Populares começaram a ligar no telefone 190, relatando que um homem estaria armado com um revólver, ameaçando a ex-companheira após agredi-la. E que depois ele teria atrancado dentro de uma casa e estaria sozinho com ela e a arma em punho. Rapidamente, duas viaturas da Rádio Patrulha foram até o local. O homem não estava armado e deu um pouco de trabalho para os policiais militares, que conseguiram dominá-lo e trazê-lo aqui para a DEPAC, a Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, aonde ele foi autuado por violência doméstica e ameaça e também por resistência. A Polícia Militar não encontrou arma no interior da casa. Ambos, autor e vítima, foram entregues ao plantão policial que registrou o boletim de ocorrência e deu voz de prisão ao homem que irá responder por violência doméstica, ameaça e também por resistência à prisão.